Vou bater nesse otário, vou mandar ele pra casa do caralho Aê, sua blusa tá escrito hip curvo, vou entrar na sua mente nela, vou fazer uma tour Aê, vou andar de bicicleta, dá pra perceber que você é um pateta Malucinho, na moral, eu te acerto, quero que se foda, eu nem sou discreto Ele é o Eldin, vai perder pro moita teto e vai sair no sapatinho Irmão, na moral, sua vagabunda, MC de merda, pega seus panos de bunda e vaza Vai pra onde você devia nem ter saído Na moral, meu parça, dá pra ver na sua cara que é um merda de MC e o seu rap é bem falido Aê, rap de verdade, que mensagem, eu quero que se foda, eu trouxe minha bagagem Eu vi de SP com rap de verdade, vou te bater, meu parça, não é nem um pouco covarde Aê, 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 eu sou da terra do pagodinho mesmo, pode pá E hoje eu te ganho só para contrariar Pra você ver, deu até microfonia Mas o meu rap clareou, meu rap é pura magia Pra você ver, é swing simpatia E eu te ganho dia e noite, te ganho noite e dia Pra você ver, os horários me aconchegam Eu tô aqui, honrando a minha raça negra Falou no sapatinho, a rima rara Eu tô sentando no sapato e sentando na sua cara Pra você ver, você é um otário Aê, falou de Romário, caiu no ponto do vigário Aê, parceiro, seu, seu mané Foda-se, Romário, aqui em São Gonçalo, teu Pelé Pra você ver, eu honro a minha cidade E te mostro nessa batalha o que é rap de verdade Sagacidade, simplicidade, minha simplicidade Eu chego com humildade Por isso, meu mano, que eu te falo a verdade Foda-se de onde cê veio Rap é pra toda a humanidade Pra geral, volta, 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 Aldinho Mais 45 Foda-se, todo, todo, todo Eu sou Aldinho da carapeta Esse amor da treta que tem medo de buceta Qual é, meu amor? Só pra começar com rima boa Veio de São Paulo, mas cê veio à toa Veio de São Paulo e veio à toa Porque lá não tem a praia boa Ló só tem lá boa Aê, parceiro, olha só, eu sou Aldinho Você e Cante Na lagoa de patinho Ou no barquinho De patinete não sucede Sabe por quê? Fortalecendo mais que a bete Aê, parceiro, cê cai E assim, né, ó Ele fortalece a hora de cheiro a pó Aê, cê sabe? Igual a galinha cracudinha Bagulha é diferente, é sem gracinha Aê, parceiro, olha só A galinha cracudinha No cu, esconde o carro caro e joa Aê, parceiro, olha só, cê é maluco No seu pulsão aí até o relógio Pucú Que rei, pete, rei, pós Tá, oita, treta, maluquinho pra ele, mano Aaaaaaah Pucú Você tá na viagem Você faz rap pro bocetta Eu faço rap por mensagem Se é otário é um vacilão Cala sua boca que você não é sagaz Tá falando de buceta, quem fala muito pouco faz Otário, vai tomar no seu cu, seu otário Mano, na moral, tá falando de Pelé Você não é sujeito homem Aí Pelé, tá sabendo que o Mano tá ramelando na batalha E ainda tá usando seu nome Mano, para, menininho Cala a sua boca, otário E pensa um pouquinho Olha só, né, histório? Isso aqui não é o Gil, né? Música pra calouro Ao contrário de você, seu otário Sai no sapatinho, pega o seu banquinho Irmão, namorão Eu vim de outro estado e minha rima te deixa em estado terminal Seu pau no cu, lambitora Eu vou fazer você sair daqui na bicuda e agora O Gil, a galera até o final Calma, cara, vocês tão me treinando Aqui é essa, mano, aqui é essa original de forte A gente vai dar o terceiro, o segundo é o terceiro, Raul, entendeu isso? Enfim Fora o Gil, esse freestyle, eu prefiro a rima do meu mano Eldinho Barulho, muita treta Para confirmar, muita treta Eldinho Eldinho para a final among you That's What's what does Is I a What's I